da praça ao redor da quadra poliesportiva da comunidade de Limeira, indicação número 894, que solicita a reforma do ESF da comunidade de Limeira e ainda a indicação número 895, solicita que seja feita a manutenção na estrada que liga a comunidade em Boacica à comunidade Itapeúna 2. Indicação de autoria do vereador Zé Maria, indicação número 896, que indica ao secretário de infraestrutura para que providencie com urgência patrulhamento com aplicação de revisol na estrada e dá acesso à comunidade Chapada do Ar. Indicação número 897, que indica ao secretário de infraestrutura para que providencie com urgência o patrulhamento com aplicação de revisol na estrada que dá acesso à comunidade Pé do Morro. Indicação número 898, também de autoria do vereador Zé Maria, que indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Anchieta, senhor Fabrício Petri, que interceda junto ao governo do Estado para que seja instalada uma agência do Siretran no município de Anchieta. Indicação de autoria do vereador Richard de Costa, indicação número 899, que indica a senhora Jéssica Martins de Freitas, secretária municipal de meio ambiente, que seja realizada em caráter de urgência a poda das árvores localizadas na praia de Costa Azul, no Balneário de Iriri. Indicação número 900, que indica ao secretário municipal de infraestrutura a devida limpeza e manutenção de vias e passeios públicos no bairro Mãimbá. Indicação número 901, que indica ao secretário municipal de infraestrutura que providencie a instalação de pontos de iluminação pública na praia Costa Azul, no Balneário de Iriri. E ainda a indicação número 906, também de autoria do vereador Richard de Costa, que indica a senhora Jaldete Silva Frontino, secretária municipal de saúde, que seja realizada em caráter de urgência um cronograma de horários e locais que serão realizadas às visitas dos agentes de endemias no município de Anchieta. Indicação número 905, barra 2019, de autoria do vereador Kleber Pombo, que indica a secretária municipal de saúde, senhora Jaldete Silva Frontino, que viabilize junto às instituições educacionais um cronograma com ministrações de um psicólogo ou profissional capacitado nas escolas sobre bullying, violência e abuso sexual para estudantes. Indicação de autoria do vereador Tássio Brunoro. Indicação número 902, que indica ao secretário municipal de governo, Edson Vando Souza, para que realize o levantamento e condições dos centros de convivências comunitários no município de Anchieta e providencie reforma e manutenção daqueles que se fizerem necessários. Indicação número 903, que indica ao diretor-geral do departamento de edificações e de rodovias do Espírito Santo, senhor Luiz César Mareto Coura, com cópia para o secretário de infraestrutura, Leonardo Antônio Abrantes, para que providencie manutenção na estrada que se inicia na UTG até BR-101 de Abaquara. E ainda a indicação número 904, também de autoria do vereador Tássio Brunoro, que indica ao senhor secretário de infraestrutura, para que providencie uma rotatória na Praça São Pedro, em frente à Secretaria de Agricultura. Indicação número 907, barra 2019, de autoria do vereador Renato Lorencini, que indica a Companhia Espírito Santense de Saneamento, Cezã, que faça a implantação de dois reservatórios de água, para melhorar a qualidade do abastecimento para os bairros Benefente, Nova Jerusalém e Nova Esperança, bem como Planalto, Nova Anchieta e Guanabara. Requerimento número 143, barra 2019, de autoria do vereador professor Robinho. O vereador Robson Matos dos Santos, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, na forma regimental, ouvido soberano plenário, que seja solicitado ao secretário municipal de administração e recursos humanos, senhor Sebastião Marcelo Veiga, que envie o valor total que cada servidor da educação receberá, em dezembro, a título de 3,8. Plenário Vias Simões dos Santos, 13 de dezembro de 2019, Robson Matos dos Santos, vereador. Requerimento número 143, da autoria do professor Robinho. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 144, barra 2019, de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Oliveira da Silva, na forma do artigo 122 do Regimento Interno, após ouvido plenário, requer ao secretário de Educação, o senhor Carlos Ricardo Balbino, que vossa senhoria encaminhe a esta Casa de Leis relação nominal das escolas de nosso município, que já possuem grêmio estudantil, bem como demais informações que achar pertinentes, para fins de fiscalização e análise. Na certeza de contar com o apoio dos nobres pares, na aprovação dessa proposição, desde já agradeço. Plenário Vias Simões dos Santos, 13 de dezembro de 2019, Kleber Oliveira da Silva, vereador. Requerimento número 144, da autoria do vereador Kleber Pombo. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento número 129, barra 2019, de autoria do vereador Beto Calimã, coautores do vereador Alexandre Assade e Zé Maria. Requerimento de dispensa de intertício. Dispensa de intertício ao projeto de lei número 81, barra 2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional ou suplementar, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. A comissão de legislação, justiça e edação final, pela maioria dos seus membros subscritos e no uso de suas atribuições legais, requer a mesa pós-ouvido plenário, na forma regimental, em especial do artigo 146, onde requer dispensa de intertício ao projeto de lei número 81, barra 2019. Justificativa. Tendo em vista o fim do exercício de 2019 e o recesso das reuniões ordinárias, é que o projeto de lei é necessário para o município ter gestão frente às necessidades atuais. Requeiro aos meus pares a dispensa de intertício da matéria citada. Anchieta, 9 de dezembro de 2019, assinado pelo presidente da comissão, vereador José Maria Simões Brandão, pelo vice-presidente, vereador Alexandre Assange, e pelo relator, vereador Beto Calimano. Requerimento de dispensa de intertício número 129, do presidente Beto Calimano, do relator José Maria, e membro Alexandre Assange. Senhores vereadores, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado. Entre em pauta. Requerimento número 130, barra 2019. Requerimento de dispensa de intertício à comissão de legislação, justiça e redação final, pela maioria dos seus membros subscritos e no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvir o plenário, na forma regimental, em especial do artigo 146, onde requer dispensa de intertício ao projeto de lei número 82, barra 2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para inclusão da natureza de despesa 3.3.90.92.93, na manutenção do consórcio intermunicipal de saúde, secretaria municipal de saúde. Justificativa. Tendo em vista o fim do exercício 2019 e o recesso das reuniões ordinárias, é que o projeto de lei é necessário para o município ter gestão frente às necessidades atuais. Requeiro aos meus pares dispensa de intertício da matéria citada. Anchieta, 9 de dezembro de 2019, assinado pelo presidente da comissão, vereador José Maria Simões Brandão, pelo vice, vereador Alexandre Assade, e pelo relator, vereador Beto Calimã. Requerimento 130 da autoria do vereador Beto Calimã, Alexandre Assade e Zé Maria, de dispensa de intertício. Senhores vereadores favoráveis, permaneça como se encontra. Aprovado. Colocado em pauta. Requerimento número 139, barra 2019. Requerimento de dispensa de intertício. A comissão de ética, pela maioria dos seus membros subscritos e no uso de suas atribuições legais, requer a mesa após ouvir do plenário, na forma regimental, em especial o artigo 146, onde requer dispensa de intertício ao projeto de lei número 85, barra 2019, que dispõe sobre a alteração da lei municipal, número 766, barra 2012. Tendo em vista o exercício de 2019 e o recesso das reuniões ordinárias, é que o projeto de lei necessário para o município ter gestão frente às necessidades atuais, requer aos meus pares a dispensa de intertício da matéria citada, Anchieta, 10 de dezembro de 2019, assinado pelos vereadores Beto Calimã, que é o membro da comissão, e o vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus, presidente da comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. O nobre colega, vereador Sarginho, tinha saído de todas as comissões? O senhor não tinha saído de todas as comissões? Não, saí da comissão de finanças e orçamento. Eu continuo presidente na de ética. Tudo bem. Aguarde um momento, vereador José Maria. Vereador José Maria, o vereador Sérgio Luiz de Jesus, ele comentou, sim, em plenário, mas ele não fez o requerimento para a saída dele. Então, a permanência dele está exata. Requerimento 139, da comissão de ética, dispensa de intertício do projeto de lei nº 85, com assinatura do Beto Calimã e de Serginho de Jesus. Senhoras e senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento nº 141, barra 2019. Requerimento de dispensa de intertício. A comissão de legislação, justiça e redação final, pela maioria dos seus membros subscritos, e no uso de suas atribuições legais, requer a mesa, após ouvir o plenário, na forma regimental, em especial do artigo 146, onde requer dispensa de intertício ao projeto de lei nº 79, barra 2019, que estabelece regra excepcional para concessão da progressão por capacitação profissional. Justificativa. Tendo em vista o fim do exercício de 2019, o recesso das reuniões ordinárias, é que o projeto de lei é de grande importância para o servidor público municipal. Requeremos aos novos edis a dispensa de intertício da matéria citada, atendendo a deliberação efetuada na reunião das comissões, realizada em 11 de 12 de 2019. Anchieta, 11 de dezembro de 2019. Assinado pelos vereadores, o presidente da comissão, o vereador José Maria Simões Brandão, pelo membro, o vereador Alexandre Assage, e pelo relator, o vereador Beto Calimão. Dispensa de intertício da comissão de legislação, o presidente José Maria Brandão, membro Alexandre Assage, relator Beto Calimão. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovando. Requerimento nº 145, barra 2019. Requerimento de dispensa de intertício à comissão de legislação, justiça e redação final, pela maioria dos seus membros subscritos e no uso de suas atribuições legais, requer a mesa após ouvir do plenário, na forma regimental, em especial do artigo 146, onde requer análise do veto nº 03, barra 2019, o qual aborda o veto total ao projeto de lei complementar nº 27, barra 2019, de autoria do Poder Legislativo, que acrescenta na tabela 8º, inciso 1º, o item 3, na lei complementar nº 123, barra 2002, Código Tributário, assim que sejam dispensadas as demais formalidades regimentais e que o mesmo seja apreciado e votado nessa sessão, tendo em vista o período de tramitação nessa casa legislativa. Plenário Uri Simões dos Santos, 16 de dezembro de 2019, assinado pelo vereador José Maria Simões Brandão, presidente da comissão, e pelo vereador Alexandre Assade, o membro da comissão. Dispensa de intertício, requerimento de dispensa de intertício da comissão de legislação, assinado pelos autores José Maria, presidente, membro Alexandre Assade. Senhores vereadores favoráveis, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento nº 146, barra 2019. Requerimento de dispensa de intertício. A comissão de legislação, justiça e edação final, pela maioria dos seus membros subscritos, e no uso de suas atribuições legais, requer a mesa após ouvir do plenário, na forma regimental, em especial do artigo 146, onde requer dispensa de intertício ao projeto de lei nº 46, barra 2019, que dispõe sobre a política municipal de combate à dengue e outras arboviroses em Anchieta, e da outras providências. Justificativa, tendo em vista o fim do exercício de 2019, e o recesso das reuniões ordinárias, é que o projeto de lei é necessário para o município ter gestão frente ao combate à dengue, e com pareceres favoráveis das comissões de legislação, justiça e edação final, e de infraestrutura e serviços públicos. Requeiro aos meus pares a dispensa de intertício da matéria citada. Anchieta, 17 de dezembro de 2019, assinado pelos vereadores Beto Calimão, relator da comissão, e pelo vereador José Maria Simões Brandão, presidente da comissão. Requerimento nº 146, dispensa de intertício da comissão de legislação e redação final da infraestrutura, presidente e assinatura José Maria Brandão, e relator Beto Calimão. Senhores vereadores favoráveis, permaneça como se encontre. Aprovado. Entre em pau. Moção nº 194, barra 2019. De autoria da vereadora Tereza Mesadre. Moção de congratulações e aplausos aos funcionários da Secretaria de Esportes, Sejuve, atletas pelo brilhante desempenho neste fim de semana, 15 de dezembro, que abrilhantaram mais uma vez nosso esporte. Terezinha Visone Mesadre, vereadora, com assento nessa Câmara Municipal, em consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora desta colenda casa, que seja votada moção de congratulações e aplausos aos atletas e a Sejuve, pelo brilhante desempenho neste fim de semana. Parabenizo, através dessa moção, todos os envolvidos. Fabrício Petri, nosso prefeito, João Orlando, secretário de esportes, Belmiro Victor, gerente de esportes, Manuel Alex, Matheus Etum, Jaccele Guiço, Marcos Oliveira, Mariana Mariani e ao Ancheta Futebol Clube, em especial aos atletas campeões, que não mediram em seus esforços, para apresentar ao público uma espetacular competição. Plenário Urias Simões dos Santos, 16 de dezembro de 2019, Terezinha Visone Mesadre, vereadora. Moção número 194, da autoria da vereadora Terezinha Mesadre. Senhores vereadores, favorável permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei número 88, barra 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional ou suplementar para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. Embaixada das comissões. Requerimento número 142, barra 2019. Requerimento de dispensa de intertício. A comissão de legislação, justiça e redação final, pela maioria dos seus membros subscritos e no uso de suas atribuições legais, requer a mesa após ouvir do plenário, na forma regimental, em especial do artigo 146, onde requer. Dispensa de intertício ao projeto de lei número 88, barra 2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional ou suplementar para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. Justificativa. Tendo em vista o fim do exercício de 2019, o recesso das reuniões ordinárias, considera-se que o PL 88, barra 2019, solicitando suplementação por excesso de arrecadação no montante de R$ 200 mil, a qual se faz necessária para a celebração de convênio de repasse de recursos entre o município de Anchieta e o MEPES, através do Hospital Maternidade de Anchieta, e tem por objetivo a aquisição de medicamentos para atendimento às demandas do hospital. Tal repasse ao Hospital do MEPES justifica-se por ser o único hospital instituído no município de Anchieta de caráter filantrópico, prioritariamente SUS. Os recursos citados foram transferidos para o município de Anchieta, objetivando suplementação de dotações de subvenções sociais e encontro-se em conta específica do Fundo Municipal de Saúde através da portaria do Ministério de Saúde, número 2060, datada de 2 de 8 de 2019, a qual habilita o município receber recursos referentes ao incremento temporário do limite de assistência de média e alta complexidade. Anchieta, 13 de dezembro de 2019, assinado pelo vereador José Maria Simões Brandão, presidente da comissão, o vereador Alexandre Assade, membro, e o vereador Beto Calimã, relator. Requerimento de dispensa de intertício da autoria dos vereadores da comissão de legislação. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontro. Aprovado. Colocado em pauta. Ofício número 9, barra 2019. Ofício do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, onde encaminha parecer prévio a corda um TC número 1701, barra 2018, que trata da prestação de contas anual do município, o exercício de 2016. Bastão das comissões. Prestação de contas número 53, barra 2019. Ao presidente da Câmara Municipal de Anchieta, excelentíssimo senhor Cléber Oliveira da Silva. Venho, através deste, encaminhar os balancetes da receita e despesas referente ao mês de novembro de 2019 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Anchieta. Sem mais para o momento, atenciosamente, Sandro Azevedo Alpoim, diretor-presidente. Prestação de contas número 54. Ao excelentíssimo senhor Cléber Oliveira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Assunto, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Prezado presidente, cumprimentando, venho à presença de vossa excelência encaminhar os relatórios resumidos de execução orçamentária referente ao quinto bimestre do ano de 2019 para apreciação. Com saudações de praxe, grato pela atenção dispensada, coloque-me à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Fabrício Petri, prefeito municipal de Anchieta. Prestação de contas número 55, barra 2019. Do MEPES, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. À Câmara Municipal de Anchieta. Assunto, encaminhamento, prestação de contas, quarto termo aditivo, do termo de colaboração número 001, barra 2017, MEPES, barra PMA, barra CRECHES. Estamos encaminhando a prestação de contas a essa entidade, conforme o termo de colaboração 001, barra 2017, referente à segunda parcela do quarto termo aditivo, termo de colaboração, repassada em 4 do 12 de 2019, no valor de R$ 148 mil, para a manutenção das CRECHES, referente ao período de novembro de 2019. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a pontualidade e parceria prestada a essa entidade, onde foi muito sucesso e reiteramos a continuidade deste convênio para os próximos meses. Atenciosamente, Hidalgizo José Monec, Superintendente-Geral do MEPES. Prestação de contas, número 56, barra 2019. Do MEPES, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, à Câmara Municipal de Anchieta. Assunto, encaminhamento, prestação de contas, termo de colaboração 002, barra 2017. Estamos encaminhando em anexo a prestação de contas dessa entidade, conforme termo de colaboração, Prefeitura Municipal, barra MEPES, referente ao valor da segunda parcela do segundo termo aditivo ao termo de colaboração 02, barra 2017, repassada em 4 de dezembro de 2019, no valor de R$ 15.900,00, para manutenção da Escola Família Agrícola de Olivânia. Agradecemos a atenção e colaboração prestada a essa entidade. Sem mais um momento, aceite nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, responsável pela entidade executora. Tribuna Livre, número 27, barra 2019. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Anchieta, André Serrão, brasileiro, solteiro, produtor de eventos, residente em Iriri, Anchieta Espírito Santo, requer a Vossa Excelência se digna a autorizar o uso da Tribuna Livre, na sessão do dia 17 de dezembro do corrente ano, para expor assuntos relacionados aos eventos em Iriri, Anchieta, 16 de dezembro de 2019, André Serrão, produtor de eventos. Neste momento, concedo a palavra ao senhor André Serrão, para fazer uso dos 10 minutos na Tribuna Livre, onde abordará os seguintes temas. Assunto relacionado ao evento em Iriri. Seja bem-vindo, André. Não vai ser o André? Edna Serrão, a mãe dele. Seja bem-vinda. Quero parabenizar a dona Edna Serrão. Ela foi eleita presidente do Clube de Iriri, nesse momento, nesse final de semana. Então, desde já, parabenizando a senhora. Boa noite a todos. Eu pensei em falar, mas o que está escrito pelo André Serrão representa exatamente o que eu gostaria de dizer para vocês. Eu estou um pouco emocionada, que é a primeira vez que eu estou aqui, mas eu gostaria de me apresentar. Já foi dito o meu nome, eu sou Edna, sou moradora do Balneário de Iriri há seis anos, mas, recentemente, descobri que eu fui concebida em Iriri, há 66 anos atrás, e sou neta com muito orgulho e muita humildade de Manuel de Paula Serrão. Então, eu tenho uma história, tanto é que, depois de aposentada, decidi, escolhi Anchieta para viver. Gostaria de agradecer o espaço cedido neste plenário, em especial, presidente da Câmara, todos os vereadores aqui presentes, em especial a Tereza Mesadre, que nos ajudou a chegar até aqui, e a todos os presentes. No final de dezembro e janeiro, realizaremos no Balneário de Iriri um festival de música, o Iriri Music Festival, no Iriri Praia Clube, após anos de abandono. Hoje, totalmente revitalizado e cumprindo normas de segurança exigidos pelo Corpo de Bombeiro Estadual e demais órgãos competentes. O Iriri Music Festival nasceu após percebermos uma carência de entretenimento para os nossos moradores e visitantes na alta temporada, além do resgate da nossa história e tradição do Iriri Praia Clube. Serão, ao todo, oito datas, 27, 28, 31 de dezembro e 3, 4, 10, 11 e 17 de janeiro. E contaremos com a presença de bandas nacionais e algumas até reconhecidas internacionalmente, Clube Big Beatles, Grupo Revelação, Chimarrutes, Banda Casaca, Trio Forrozão, entre outros. Há seis meses, o festival vem sendo cuidadosamente elaborado para dar ainda mais visibilidade ao nosso município e, com isso, gerar ainda mais emprego e renda para a nossa cidade. Trabalho incansável de toda a produção. A produção do festival tem vasta experiência e cuidará de todos os detalhes para que toda a logística seja realizada para o bem-estar de todo o público, comunidade e visitantes. Isso é muito importante. Eu gostaria que todos os vereadores presentes ouvissem essa parte que fala, Richard, eu gostaria que você ouvisse esse pedacinho aqui, que é muito importante. Nossos jovens moradores e visitantes precisam se deslocar para municípios vizinhos por não terem opções, deixando suas famílias apreensivas até o seu retorno. Vivi muito isso, gente, há seis anos atrás. Ficam andando nas ruas do balneário sem ter o que fazer e, muitas vezes, deixam de acompanhar suas famílias nas férias devido a este fato. Acreditamos que o Iriri Music Festival vem para agregar e fortalecer ainda mais o turismo, a economia, a cultura e diversos outros fatores para o nosso município. A produção do festival já apresentou o projeto para nosso excelentíssimo prefeito, Fabrício Petri, Secretaria de Turismo, na pessoa de Rosinelli Bernard e Caio Moser, vereadores, Tereza Mesares e Giovanni Meneghelli, comunidade, comerciantes, visitantes, todos os órgãos públicos competentes com documentação protocolada, todas nesta pasta. E todos eles demonstraram total apoio para a realização do festival, pois acreditam ser uma ótima opção e que vai agregar ainda mais à temporada de verão de nosso município. Afinal, nossa cidade, há pouco tempo, recebeu o título de Prefeitura Empreendedora do Estado do Espírito Santo e precisamos empreender e apoiar quem é de casa. Nós temos muito potencial para desenvolver ainda mais nosso turismo. E por estes e outros motivos, senhores, gostaríamos de pedir o apoio e fazer o convite a todos os nossos representantes, nossa comunidade, para que possamos realizar um trabalho lindo em prol do nosso balneário e da nossa comunidade. O Iriri Music Festival e o Iriri Praia Clube agradecem a todos por esta oportunidade e reiteramos o convite para que vocês possam prestigiar os eventos em Iriri e, com muito orgulho, podemos dizer que este festival é de todos nós. Eu gostaria de completar, que eu acho que ainda tenho alguns minutinhos, tem? Tem alguns minutinhos? Tem? Eu recebi uma homenagem de André Serrão que resume, em poucas palavras, o que foi essa revitalização do Iriri Praia Clube. Dia 15, próximo passado, domingo, às 10 horas, primeira chamada, não tínhamos coro, segundo o estatuto do Iriri Praia Clube, em segunda chamada, com coro suficiente, fui eleita, por unanimidade, primeira mulher, presidente do Iriri Praia Clube, desde 1965. Com muita humildade, e preciso da ajuda de todos vocês, precisamos. E o André Serrão colocou no guia de Iriri. Dia especial, primeira presidente mulher do Iriri Praia Clube, Edna Serrão. Hoje, se inicia mais um ciclo na história do nosso balneário. Há um ano e nove meses atrás, uma mulher acreditou na revitalização do Iriri Praia Clube, por não entender e não admitir que aquele local que fez parte da sua vida e de sua família e de muita gente se acabasse, porque estava em ruínas. O que aconteceu a partir dali foi realmente inacreditável. Convido todos vocês para ver as novas dependências do clube. Abandonado por anos, corríamos o sério risco de perdê-lo para sempre. Me lembro do primeiro mutirão de limpeza. Nem eu mesma acreditava que fosse possível. Com poucos recursos, mas com muita garra, ela mostrou o que era e foi. Hoje o clube já é uma realidade e ela se torna a primeira presidente mulher da história. Parabéns, minha mãe. Tenho muito orgulho de você. Temos muito trabalho pela frente, como sempre foi. Que Deus te abençoe sempre. Vamos juntos conseguir manter viva uma parte importantíssima da história de muita gente e que ainda proporcionará muita alegria para a Anchieta. Agradecemos a todos aqueles que incansavelmente acreditaram conosco e ajudaram o nosso amado clube reviver lindamente outra vez. Parabéns à nova diretoria. Vocês poderão presenciar essa transformação espetacular ao vivo no Iriri Music Festival e que vem o verão. Gente, só para finalizar, muito obrigada mais uma vez, uma coisa indescritível. Eu nunca na minha vida pensei que eu teria uma força tão grande que eu tenho certeza que não foi minha, foi divina, para encarar um local totalmente abandonado. Tenho fotos, inclusive, não estão aqui, mas, quem quiser, eu tenho essas fotos desde o início de tudo que foi resgatado, com pouco recurso, como foi dito aqui. E a gente ter conseguido chegar, dito pelo Gilson, que é um chefe aqui de Anchieta, Gilson Surrage, nós estamos na contramão de tudo, porque ninguém acreditava em falar que eu estava louca e que eu iria desistir, mas a vitória não é minha, é de uma pessoa que esteve sempre ao meu lado, chamado Jesus de Nazaré. E eu quero, gente, não posso deixar essa pasta, porque essa pasta, ela faz parte do acervo, quero mostrar para vocês, e posso passar para vocês, se quiserem olhar, toda a documentação que foi entregue, todo o caminho que foi percorrido e toda a dificuldade que nós encontramos para chegar até aqui. Mas, quando a gente anda e acredita que Deus está acima de todas as coisas, tudo é possível. Então, aqui tem o flyer do evento, na capa, aqui tem o projeto, tem o projeto, inclusive a Tereza, posso falar, porque é uma coisa boa, nos confidenciou que o próprio secretário de Turismo ficou encantado com a organização de André Serrão, fui educadora há 45 anos e vi morar em Iriri depois que eu me aposentei. Então, eu também estou por trás aqui de um pouquinho disso aqui, onde tem toda a documentação, se depois vocês quiserem ter acesso, a reunião com o prefeito e toda a documentação exigida com a orientação do Giovanni, da Tereza e de outras pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Estamos cuidando da nossa dívida de IPTU, negociando com a prefeitura, se tivermos que pagar, vamos pagar. E aqui temos uma planta, a planta do Iriri Praia Clube, que foi queimada por uma pessoa que passou por lá, que nem sócio era. E eu só quero, para finalizar, dizer para vocês, o Iriri Praia Clube, ele não tem preço. A prefeitura poderia comprar por qualquer preço e desapropriar, mas aquilo ali não é meu, não é dos sócios, ele é nosso. Eu gostaria que vocês visitassem o Iriri Praia Clube. Hoje ele tem uma feira com 15 feirantes, cumprindo o seu caráter social. E a gente vai fazer muito mais, porque ele está no coração de Iriri. ele é de Anchieta, ele pertence à Anchieta, e nós precisamos de cada um de vocês para fazer muita coisa ali, artes, cultura, e gostaria de contar com o apoio de todos vocês. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e uma boa noite a todos. Não citei o nome do Richard, que também é nosso vereador Iriri, mas eu tenho certeza, se procurado fosse, ele também tem os afazeres dele, nos ajudaria, como qualquer outro de vocês aqui presentes, mas eu tenho certeza que nós vamos precisar muito de todos vocês. Muito obrigada e uma boa noite. Nesse instante, passa a hora destinada aos senhores oradores, de acordo com o artigo 166 do parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, passe a fazer o uso dos 10 minutos para se pronunciar. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Richard de Costa. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, servidores da Casa, servidores públicos aqui representados por Aroldo Rosa, todos que nos assistem pela web, boa noite. Infelizmente, a última sessão, a penúltima, aliás, do ano, temos que começar reclamando da empresa de fornecimento de água, Cezã. Semana, duas semanas atrás, assinamos um autorizado, demos uma autorização para a concessão de novos trabalhos aqui, durante mais 25 anos, embora eu um pouco contrário a isso, mas, democraticamente, aceito, 25 anos para Cezã. e, essa semana, infelizmente, vários moradores dos bairros Subaia, Novo Horizonte, Iriri, estão sem água, Anchieta, sem água, porque a companhia está fazendo um reparo na rede, mas isso já se dá por mais de uma semana. Então, assim, infelizmente, infelizmente, não gostaria que fosse assim, o problema antes era contrato, o problema antes era concessão, o problema era tanta coisa, uma vez o contrato assinado, a empresa não tinha um plano de ação emergencial para atender a nossa população. Isso muito me preocupa, mas, mas, estamos oficializando a empresa, o secretário de infraestrutura, o prefeito municipal, que, assim que o contrato estiver assinado da nova concessão, nós temos uma cláusula, espero que o prefeito não vete, que é uma cláusula de rescisão unilateral, unilateral desse contrato, desse termo de concessão, e uma vez que a Cezan continue a não respeitar a população de Anchieta, que possa ser rompida esse contrato e nós possamos fazer uma nova licitação e trazer uma nova empresa que respeite mais os nossos moradores. quero agradecer mais uma vez, e isso é muito bom, o coronel Alexandre Quintino, parabenizar o Celinho, ao Vander, a Tristão, pela conquista de algumas viaturas para a guarda municipal. Nós ficamos sabendo, são viaturas de segunda mão, da Polícia Rodoviária Federal, que estarão sendo entregues na próxima quinta-feira, aqui em nosso município. Uma guarda que já tem feito um trabalho excelente, agora terá mais equipamentos, e se Deus quiser, muito em breve, treinamento, capacitação para a municipalização do nosso trânsito, para armamento, para trabalhar como polícia de verdade, armada com armamento letal, para trazer mais segurança para os nossos moradores. haja visto que hoje isso é um dos nossos maiores problemas. No último sábado, nós tivemos um evento lamentável na comunidade de Iriri, uma organização feita, só Deus sabe como, começou às 11 horas, um funk na praia, e tomou a praia até tarde da noite, um reclame da sociedade em geral, desse evento, que incomodou muito os moradores daquela região ali da Praia Costa Azul, e infelizmente, infelizmente, nós não sabemos por que, não foi evitado, e não foi coagido esse movimento. Então, nós também, para não ficar parados, nós organizamos uma reunião para amanhã, com as autoridades municipais, de meio ambiente, turismo, fiscalização. Fiz um convite, hoje, ao Giovanni e à Tereza, mas é extensivo a todos os colegas, amanhã, 9 horas da manhã, o delegado Nery, um representante da Polícia Militar, uma vez que o Major Riani queria muito participar, mas estará em Vitória, em treinamento, em capacitação, Conselho de Segurança, representantes da Guarda Municipal, a fim de nós solucionarmos esse problema. A minha liberdade vai até onde começa, do meu vizinho, do cidadão que mora ao lado. Queria falar um pouco aqui do evento Luz do Mundo, e solicitar ao Jorge, que colocasse as imagens, Jorge. Nós, embora na segunda Copa Luz do Mundo, é um pouco pequeno, e não consigo ler aqui, mas essa primeira imagem é da Federação Carioca de Beat Soccer, falando da Copa Luz do Mundo, volta, isso aí, Jorge, por favor. Falando da Copa Luz do Mundo, falando das equipes do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Cabo Frio, que estarão na disputa entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, com os campeões da praia, com a equipe Topi de Vila Velha, Estrela de Cachoeira e o nosso Anchieta. Pode passar a próxima, Jorge. Essa é a página do Vasco, da gama de Beat Soccer. Dizer que hoje foi confirmada a presença da equipe completa do Vasco, é a base da seleção brasileira de Beat Soccer. Então, a partir de 18 horas da manhã, na Praia da Areia Preta, em Iriri, a arena está montada, o espaço está muito lindo, muito bem preparado. Essas feras vão estar participando. E a próxima, da página de Beat Soccer do Flamengo, por favor, Jorge, que se Deus quiser, sábado, sábado, será campeão mundial novamente. e a página oficial do Beat Soccer do Flamengo, falando, falando da nossa praia, do nosso balneário, da nossa cidade, do nosso estado. Então, dizer assim, da gratidão desse vereador, da entrega que nós estamos fazendo aqui, a sociedade antiretense, não é prestação de contas, não é prestação de contas, mas, mas, esse ano de 2019, encerramos mais uma vez, mais uma vez, com essa entrega para o turismo, para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, assim, agradeço a todos, peço a todos, a todos, que nos ajudem a divulgar, assim como as equipes do Rio de Janeiro, com a Federação do Rio de Janeiro, estão ajudando a divulgar esse evento, que nós aqui nos apoderemos desse evento e divulgamos para o maior número de pessoas possíveis, para que nós possamos encher aquela área. Nós teremos a transmissão do VARZAP online, transmissão ao vivo, é uma equipe que transmite, através da internet, para vários países do mundo, não é só para o Brasil, vários outros países, inclusive o continente asiático, que tem muito interesse no nosso beat soccer. teremos jogadores de revelação aqui do nosso município, participando desse evento. E, assim, no começo do ano, farei um agradecimento a todas, todas as equipes, todas as pessoas envolvidas, que hoje eu não posso fazer, que senão eu vou deixar alguém de fora, e não quero ser irresponsável de deixar ninguém, que está se envolvendo tanto nesse evento, para que esse evento seja de sucesso, que esse evento leve o nosso município para o lugar de destaque no cenário nacional e mundial que ele merece. Então, fica aí mais um pouquinho do nosso trabalho, da nossa entrega à sociedade anchietense, e conto com vocês na divulgação, conto com a presença de cada um. Quem não gosta do Flamengo, quem não gosta do Vasco, quem não gosta do Cabo Frio, do Botafogo, do Tupi, com certeza, ama o Anchieta, então vamos lá estar torcendo, vai ser difícil quando der Anchieta e Flamengo, vai ser um coração dividido, vai ser um coração bem rachado mesmo, mas, assim, convide seus amigos, a partir das 18 horas da manhã, sexta, quinta e quarta, 18 horas, às 22 horas, na Praia da Areia Preta, domingo e sábado, às 8 horas da manhã. esperamos todos vocês, contamos com vocês para divulgar, e, como diz o colega vereador Renato, viva Anchieta, viva o Flamengo. Boa noite. Pela ordem, senhor presidente. Meu time é fraquinho, mas o Botafogo também. Pela ordem, conceda a palavra o professor Robinho. Vereador Zé Maria, o mais importante, ele falou que o melhor time do mundo é o Varjo. Senhor presidente, senhores vereadores, sindicato, momento do sindicato, na pessoa do presidente, Haroldo, sendo aí todos os servidores, público presente. e daqui a pouco nós estaremos aqui apreciando o PL 79. Nós sabemos que esse PL é uma concessão aí, foi uma briga aí do sindicato, em parceria aí com o prefeito. e o sindicato esperava só a progressão por mérito, mas o prefeito, de forma bondosa, estendeu e colocou lá a progressão por qualificação. Isso nos deixou felizes e deixa felizes, porque tem servidor que poderá receber aproximadamente 20%. Nós temos um professor que já eu vi ali, que recebeu três progressões, se ele receber mais duas por qualificação, então vai ter um ganho de aproximadamente 20%. e isso nos deixa felizes. Nos deixa felizes, porque é dinheiro que esses servidores receberão. E me deixa uma certa preocupação, porque eu não vi sendo noticiado, foi a questão da diferença, porque agora, no final do mês, a educação receberá 3 mil reais. Nós, daqui a pouco, também estaremos aqui votando essa suplementação, eles receberão 3 mil reais. Eu não vi nenhum cronograma da diferença, porque nós sabemos que há professor que tem direito a receber 20, 25 mil. E esses profissionais receberão 3. E quando que receberão essa diferença, esse restante, por isso, hoje, por meio do requerimento 143, já nos antecipamos, pedimos ao secretário de administração que nos forneça o cálculo de cada servidor. Começamos pedindo pelos servidores da educação, porque serão os primeiros que receberão. e, assim que as outras classes receberem, eu também estarei pedindo informação em relação ao montante que cada um tem direito a receber. e a nossa preocupação, já que nós temos aqui a presença do sindicato, também é com a classe que hoje, que já trabalhou, que lutou muito por esse município, que hoje está aposentado. Eu não vi, tenho cobrado do Sandro também uma resposta quanto a essas pessoas que hoje não estão em atividade. Que você, Haroldo, possa também nos ajudar nesse quesito. Nós estivemos no IPASA semana passada, estivemos na prefeitura, tentei hoje um contato com o secretário, ou melhor, com o diretor do IPASA, não consegui, mas amanhã nós vamos insistir nessa conversa, para que nós tenhamos aí uma resposta, para que os aposentados também recebam ainda esse mês, ainda esse mês. e conclamo ainda que se der, para que pague todos os servidores. Eu sei que eles estão na correria fazendo os cálculos, mas se tiver viabilidade, para que pague a todos agora no final do mês de dezembro. Isso vai trazer um retorno significativo aos nossos servidores e aos nossos aposentados. E, em relação ainda ao PL79, ali, está oportunizando aquelas pessoas que lá atrás, que não fizeram o curso, poderão fazer esses cursos e ganhar 3.8. Isso aí é uma situação de que vários profissionais que, na época, foram ofertados às pessoas da saúde, da educação, eles tiveram a oportunidade de fazer esses cursos, mas tiveram outras classes que não tiveram essa oportunidade. Então, esse momento aqui é para corrigir essa distorção. Então, nós esperamos que, daqui a pouco, nós possamos aprovar esse projeto. Eu acredito que aqui vai ser uma votação unânime, até porque é algo que vai trazer um benefício para vocês, servidores, e vou deixar vocês mais tranquilos aí no ano de 2020. Por isso, agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, Virela? Primeiro, fazer uma correção, o senhor me lembrou aí, o Vasco foi campeão das Libertadores de Beach Soccer e o Flamengo foi campeão mundial de Beach Soccer. Eu esqueci. Semana passada eu falei o contrário. e pedir desculpa a quem tem ido no balneário lá ver a iluminação de Natal em busca da árvore de Natal. No sábado, à noite, chegaram várias pessoas lá querendo ver a árvore. Só que quando nós optamos pela arena para o evento esportivo dessa magnitude, não tinha espaço para colocar a árvore. Então, muitas pessoas que foram lá saíram frustradas. Mas posso garantir aos senhores que nós já estamos pensando para o próximo ano que a árvore vai ficar em um outro posicionamento para a gente manter o evento esportivo. E a falta da árvore também é frustração desse vereador que é tão inquietado quanto todas as famílias que têm ido lá visitar. E nós pedimos desculpa porque nós não pensamos no espaço antes de realizar todo esse evento. Era só isso. Vereador Rist, pela ordem concedo a palavra ao vereador Serginho. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, nós temos o Sinfa representado aqui pela Rosa, o Haroldo, Edna Serrão, prazer sempre reencontrá-la e tê-la aqui nessa casa. Cumprimentar também a minha amiga Zulima, filha do saudoso e da saudosa, Inça, Dessim, pessoas maravilhosas que, graças a Deus, eu tive o prazer imenso de conviver, assim como finada mãezinha também. Boa noite também aos internados que nos assistem. Mais um ano, nós vamos caminhando para o fim de mais um ano, um ano de muito trabalho, tanto nós, vereadores, das nossas equipes, dessa Casa de Leis, do Poder Executivo também, e é tão bom a gente ver quando chegamos ao poder eleito por vocês, cidadãos de Anchieta, onde a gente assume o compromisso de estar trazendo melhorias, de estar buscando cada vez mais melhorias para essa cidade, e a gente vai vendo com muito suor, muito trabalho, a gente está vendo que tantos nós, vereadores, como a atual administração, também vem se empenhando. prova disso, a gente teve um ano onde, logo no início, a gente pensava, quando a gente se deparou com uma cidade um tanto quanto caótica, um tanto como deixada, esquecida, e nós assumimos com um grande fervor de estar lutando e de estar ultrapassando todas essas barreiras que a gente iria encontrar. E isso a gente vem fazendo. esse ano a gente está vendo várias ordens de serviço, umas esse ano estão sendo, outras já estão terminando licitações, a gente está vendo a questão do empenho da administração de estar tanto trazendo melhorias para o cidadão quanto também para os seus servidores, a gente tem aí, a prova disso, a gente tem um PL aqui no número 79, que daqui a pouco nós vamos apreciar, e a gente vai vendo como que a administração vai se empenhando, vemos alguns direitos sendo pagos, alguns 3.8, temos, nós, vereadores, sabemos, assim como a administração sabe, também que tem mais, que tem a questão do retroativo, mas, em nenhum momento ela se furta em pegar e estar olhando, de estar sentando, não é, Haroldo? Prova disso com o Sinfa, sempre recebendo, vocês sempre batalhando pelos servidores, o sindicato sendo ativo e o prefeito de toda a sua administração, seus secretários, sentando também, explicando, passando, às vezes não pode ser esse, mas vamos vendo o outro, já que o retroativo, uma parte vai ser paga, que são essa questão dos 3 mil reais, mas já tem o 79, que está vindo para tirar e dar, devolver o direito de vocês, que por um determinado período ficou descoberto, a administração, sabendo disso, fez esse projeto, enviou para cá, justamente para estar, revendo, essa parte, saudar um pouco dessa dívida para com vocês. hoje nós tivemos, Renato, eu, vereador Renato, depois o vereador Tássio chegou, alguns vereadores não puderam estar porque deviam estar com a agenda, lá em Ubu, onde teve a reforma, foi dada a ordem de serviço para a reforma da escola, nós passamos depois a entrega da reforma, da praça, e uma das coisas que tanto o Gilberto, que é o presidente da associação de lá, falou, assim como a diretora da escola também falou que o Ubu, por um tempo, ficou esquecida, mas a administração, o centro sensível está lá, está voltando, começou com a reforma, agora está a escola, se Deus quiser, o ano que vem, já terminando a licitação, vai ser o ESF, que vai passar por uma reforma, assim como a saúde também vem se empenhando, e o ano que vem a gente vai ver várias reformas de vários ESFs, de PSFs, temos também o CEL, então a gente vai vendo o comprometimento, então, tenho orgulho, sim, de ser o líder do governo, de uma administração que sabe olhar no branco do olho de todo cidadão, de todo servidor, e fazer, e tentar, e tenta, algumas promessas que foram de campanha foram cumpridas, e outras em diálogos, em conversa, estar cumprindo, e estar trabalhando, sim, em prol da população e dos servidores também, que nada mais, nada menos do que é também, um patrimônio nosso, e, acima de tudo, cidadãos. E desejar a todos boas festas, um Feliz Natal, um próximo ano novo, para os meus colegas vereadores, para todo mundo aqui presente, para os internautas, para toda a população chetense, e deixar uma reflexão que eu vi naquele poesia com o Rapador, onde ele fez, uma poesia falando que, no Natal, às vezes, o que pesa mais é um velhinho com um saco de presente do que Cristo que carregou a cruz. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, a gente precisa de mais amor, a gente precisa refletir mais, porque eu acho que a gente só consegue mudar uma sociedade através do amor e do respeito, que eu acho que é isso que está faltando mais em nós, cidadãos. Então, muito boa noite e muito obrigado. Pela honra de conselho da palavra, o vereador José Maria Brandão. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os meus nobres colegas, cumprimentando aqui o sindicato, na pessoa de Haroldo, na pessoa de Rosa e cumprimento aqui também Dodó, cumprimentando Dodó, cumprimento toda a sociedade civil de Anchieta, que hoje achei que esse plenário estaria cheio para ver assim as final de ano, fechando o ano de vários projetos aprovados, de várias, de várias, de todas as coisas boas que pudemos fazer pelo município, fizemos e dar continuidade para o ano que vem com novos projetos. Eu gostaria de falar aqui também um pouco do PL 79, Rosa. É uma luta, é uma conquista, é um direito que vocês conquistaram, todo servidor conquistou e justamente agora, vai ser cumprida parte, passo a passo, mas vai ser votada e com certeza, como foi um projeto do Executivo, vão manter e fazer dele para os seus servidores justiça, a quem precisa de ser feito justiça. gostaria aqui também de cumprimentar a Secretaria de Esporte, a pessoa de Júlio Orlando, todo o pessoal que cuida lá do campo, o pessoal, os voluntários que trabalharam no final de semana para realizar a Copa Carlos Germano, trazendo assim para o município rotatividade de pessoas de outros municípios e as pousadas cheias, mas infelizmente faltou algumas coisas, a Secretaria de Esporte, o pessoal da diretoria trabalharam assim arduamente para poder executar aquele evento que juntou quase mil pessoas ali no estádio, mais de mil pessoas durante o evento. Mas gostaria de nesse evento também que tivesse algumas informações, porque nós tínhamos pessoas de outra cidade, a Secretaria de Turismo poderia estar lá apresentando algumas as nossas belas praias, o nosso santuário, enfim, algumas pessoas dando informação como funciona o nosso município, mas infelizmente não tínhamos. Então, quando a gente tem a oportunidade, a gente tem a oportunidade de apresentar o nosso município para outras pessoas, infelizmente não temos. Então, espero, Richard, que nesse evento próximo que vai estar aí o pessoal do Rio de Janeiro com certeza vai vir trazer muito turista para, vai movimentar a cidade mais uma vez, espero que a Secretaria de Turismo cumpra o papel de estar lá nesse evento, divulgando, não só o evento, mas sim todo o município de Ancheio, como as praias, nossas praias, a nossa área rural que é belíssima, é belíssima, o santuário, enfim, todas as coisas que envolvem o município de Ancheio. Uma parte? Pois não. Até aproveitar a fala do senhor e comunicar a todos os interessados, empreendedores que tenham folder, flyers dos seus empreendimentos, nós teremos uma tenda lá para estar dando cobertura ao evento, assistência ao evento e nós podemos disponibilizar um display lá para colocar o fly de cada empreendimento que tenha o interesse. Agora é interessante que essas pessoas nos procurem, podem deixar no gabinete amanhã ou quinta que nós estaremos levando para Anchieta, para Iriri, para ficar mais fácil. Nós disponibilizaremos já de pronto, a equipe do gabinete vai estar lá dando assessoria, nós disponibilizaremos um espaço para estar colocando. Nós já vamos fazer parte dessa propositura de vossa senência. Também aqui, Richard, gostaria de parabenizar, saiu essa bela revista do município de Anchieta, 3 mil exemplares, onde fala exatamente das obras que o município executou durante os três anos de mandato e o que ainda tem, às vezes, algumas outras obras para fazer. mas, esse final de ano, eu gostaria de fechar muito feliz, muito feliz, infelizmente, estou triste, porque vejo que aqueles que nos educam, que são os professores, são assim, a educação vem em segundo, ou terceiro, ou último plano, quando deveria ser o primeiro. veja bem que o nosso município fez um esforço danado, a prefeitura fez, os servidores da prefeitura, o próprio prefeito, essa casa de lei, fez um esforço danado para poder conseguir manter arrecadando no município. E vamos fechar os quatro anos de nossa gestão do executivo e gestão do legislativo, vamos fechar os quatro anos com mais de um bilhão de reais nos cofres públicos. E aí, a minha tristeza é ver que não é contra a lei, o município não está fazendo, está fazendo sobre portaria, juntando turma nas comunidades, juntando turma nas comunidades. isso me assustou. Alguns servidores que foram na comunidade onde eu moro, em Belo Horizonte, fizeram uma reunião com os pais, nós estávamos lá, em vinte ou vinte e poucos pais de alunos, mais eu como vereador, dois servidores da secretaria, duas servidoras da secretaria de educação, que vão nas comunidades, pediu que o secretário pede que se execute na comunidade. Na comunidade de Belo Horizonte, juntar cinco turmas, cinco turmas. Eu acredito, não, eu tenho certeza que a qualidade de ensino será totalmente prejudicada. na comunidade de Ribeira foi feito esse ano, juntou algumas turmas lá, eu não sei se foi toda, mas juntou algumas turmas. E algumas professoras passaram mal, porque a pressão é muito grande. E por voato, não tenho certeza se o secretário falou, mas o que chegou no meu ouvido foi o que ele disse, que há 30 anos atrás as coisas eram assim, só que nós vivemos num país totalmente diferente de 30 anos atrás. Onde filhos respeitavam o pai, alunos respeitavam professores, sobrinhos respeitavam tios, criança respeitava os idosos, e hoje? Devido à situação que nós vivemos no nosso país, que não é diferente do nosso município, temos várias coisas que não pode nem imaginar, nem imaginar, comparar com os anos de hoje. Pedi e implorei ao prefeito, ao secretário, que tomasse providência a respeito dessa situação. Infelizmente, hoje foi feito o DT exatamente para separar a turma. E o que ficou acordado em Belo Horizonte, que se retornaria àquela comunidade, para fazer uma reunião para tomar uma decisão a respeito da situação, porque os 20 pais que estavam lá não concordam com esse tipo de coisa? E o mais grave, que eu perguntei às duas servidoras, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, não tinha feito pergunta nenhuma, eu perguntei a elas o seguinte, é ilegal o modelo que está sendo usado? Não. Olha, se não é ilegal, por que vai mexer? Para fazer economia? Olha, essa economia não funciona. Economia em cima de educação não funciona, não funcionou, não funciona e não funcionará. Então, eu vou, que vocês me permitam, que eu vou ler uns trechos que a professora mandou para mim, fazendo assim, implorando que a gente tomasse alguma providência. ela colocou aqui, bom dia, estou indo para a chamada de DT, isso foi hoje, por favor, preciso de uma vaca na educação infantil, porque ela já trabalha em alguma escola no município. Tem que desmembrar a turma hoje para ter vaga. Eu respondi a ela da forma que eu achei que deveria responder, que eu tinha conversado com o secretário, o secretário é dia demais, conversei com o prefeito para tentar resolver a situação e ela me respondeu, obrigado, obrigado, pelo amor de Deus, insista, agora, pela manhã, preciso desta vaga, preciso que desmembre as turmas da Denimeira para mim e minhas amigas conseguirem trabalhar nesse município fazendo o que é certo, educação. No final, eu coloquei, obrigado por me ouvir, mas nada feito, nada foi feito. Então, eu fico aqui pedindo, implorando ao prefeito que na comunidade de Belo Horizonte, aqui eu não estou pedindo, estou falando o que eu vou fazer, se os pais da comunidade de Belo Horizonte e de outras comunidades quiserem, a gente provoca uma reunião com o prefeito para tentar resolver essa situação, porque em Belo Horizonte cinco turmas, olha, vai dar galho, a não ser se a comunidade se omitir e deixar as coisas acontecer. E de mais, gente, eu gostaria que deixar um Feliz Natal, um próximo Ano Novo para todos os cidadãos eixitenses, a todos os colegas vereadores e pedir a Deus que realmente vereador Serginho, que o amor brote no coração de cada um que lidar com projetos para o povo, que não pense em si, mas pense na coletividade, porque, como disse, já falei essa frase aqui e vou repeti-la, é uma frase de Padre Jazinho, de cada 100, 70 não tem nada, os 30 que tem tudo não tem sossego, boa noite a todos, e fico com Deus. Pela ordem de conselho da palavra o vereador Alexandre Sade. Quero saudar a mesa, nobres colegas, saudar o público aqui presente, alguns amigos aí, Dodó, Andrezinho, Marquinho Tei, quero saudar aqui o funcionalismo público que está hoje aqui nessa casa, representado pela figura de vocês, representada por Haroldo e Rosa, do sindicato, saudando a eles, saudam a todos os demais, o público que nos assiste, uma boa noite. vereador Zé Maria, pegando um gancho na sua fala, a economia é feita em que sentido? temos turmas multisseriadas em escolas do interior, porque precisamos fazer economia, mas economia para quê? Para dar portaria? Porque entra gente na prefeitura todo dia. Todo dia tem gente sendo nomeada na gestão. Então, a economia na educação é para poder ter mais cargo disponível? Para se fazer política? É um questionamento que fica aqui para avaliação da população. Infelizmente, há duas semanas votamos aqui nesta casa e democraticamente respeito aqui a posição de cada um, entendo os motivos, entendo as preocupações, mas votamos aqui há duas semanas pela renovação de contrato de concessão. Na verdade, autorizamos o executivo a celebrar um novo contato de programa com a Cezan por mais 25 anos. E duas semanas depois, senhores, nada mudou. A empresa continua mostrando qual é a qualidade do serviço que quer prestar para o morador anchietense nos próximos 25 anos. Duas semanas depois, como historicamente acontece no período de veraneio, já falta água em diversas comunidades, já falta água dentro de Anchieta. É esta empresa que, infelizmente, continuará a operar aqui o serviço de tratamento de água e coleta de esgoto no nosso município por mais 25 anos. por isso, cada vez mais tenho tranquilidade com relação ao voto que dei aqui nesta casa. Contrário, porque disse, inclusive, aqui quando votei, na minha justificativa, que não acreditava na Cezan, como continuo não acreditando. E não digo isso, gente, com felicidade, com alegria, ao contrário, queria que a empresa viesse aqui e mostrasse algo diferente do que estou aqui colocando para a população. Mas, mais uma vez, vemos aí a péssima qualidade dos serviços prestados por essa empresa. E vereador Richard, muito me preocupa, pois V. Exª citou aqui que existe hoje uma cláusula no contrato de rescisão unilateral. Esta cláusula, na verdade, não existe. Ela existe na lei autorizativa que aprovamos nessa casa. Cabe ao executivo agora, no momento de celebrar esse contrato, esperamos que o prefeito municipal tenha bom senso, que sua equipe tenha bom senso, e coloque lá nesse contrato essa cláusula de possibilidade de rescisão unilateral por parte do município sem pagamento da indenização. Porque se o município tiver que indenizar a Cezan, o município vai escolher por não reincindir o contrato. E vamos continuar, infelizmente, com a péssima qualidade de serviços prestados por essa empresa. Eu só vejo uma maneira da Cezan cumprir o que é prometido. Essa forma que eu estou dizendo. Isso constar em contrato, que é o instrumento que rege essa relação município-empresa, porque multa, tivemos aqui uma audiência pública com a presença da ARSP, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo, que é a responsável por multar essa empresa quando ela comete algum tipo de deslize. E a diretora da ARSP afirmou aqui nessa casa para este vereador que em 20 anos de trabalho na agência, ela nunca viu a Cezan pagar uma multa sequer. Uma multa sequer, senhores. Então, multar a Cezan é inócuo. Precisamos ter algum instrumento no contrato, alguma forma de fazer, porque essa empresa realmente preste o serviço que o cidadão enxetense espera. Então, ainda há tempo, esperamos que o Executivo Municipal, agora, antes de assinar o contrato, reveja esse contrato e coloque lá cláusulas punitivas que façam com que a empresa cumpra o que está estabelecido no Plano Municipal de Saneamento. Uma parte, Vê? Pois não. Dentro dessa sanção que nós, se Deus quiser, teremos no novo contrato, eu acho que cabe a gente ficar ainda mais atento, a população nos cobrar ainda mais, e a gente, uma vez que tenha esse contrato assinado com essa cláusula, a gente pôr a empresa, não digo contra a parede, mas para cumprir aquilo que ela prometeu aqui, que a partir do momento que nós efetuássemos a autorização, que nós votássemos favorável, de pronto eles começariam os investimentos aqui, inclusive numa demanda que é do senhor, do vereador Zé Maria, do vereador Beto Calimã, que é no Mandoca, que é da reforma em prazo recorde, em prazo urgente. Então, assim, esperamos que essas cláusulas que nós conseguimos passar possam fazer com que a empresa repense a forma com que ela trata a nossa sociedade anchetense. Obrigado, vereador. Tomara, vereador, continuaremos fazendo aqui nosso papel, como o senhor sempre tem feito de forma muito eficaz, de cobrar, mas agora, infelizmente, estamos de mãos atadas, porque autorizamos o município a celebrar a renovação do contrato por 25 anos com a empresa. Agora, cabe ao município fiscalizar e cobrar para que a empresa haja conforme está estabelecida ali nas metas do plano de saneamento. quero aqui saudar, acho que não está mais na casa, mas não vou deixar de falar, dona Edna Serrão, mãe do amigo André Serrão, que vem fazendo um trabalho de divulgação do Balneário de Iriri nas redes sociais, através da página Guia de Iriri, uma página que tem vários seguidores, são pessoas que realmente mostram que amam aquele balneário, são pessoas que, abnegadas, embarcaram num projeto de revitalização, do Iriri Praia Clube, que já viveu dias áureos, a gente já pôde na nossa juventude frequentar ali diversos bailes, carnavais, assim como fazíamos no nosso saudoso Kitiba Clube, que também, infelizmente, acabou. Então, queremos elogiar a coragem dessas pessoas por acreditar num projeto, por acreditar numa missão que para muitos parecia impossível. Hoje, o Clube de Iriri Volta a Ter Vida, agora, através de um evento musical, o Iriri Music Festival, que vai trazer bandas de renome nacional para aquele balneário. Então, temos que parabenizar essas pessoas por terem acreditado. Isso vai ajudar ainda mais no fomento do turismo local. Precisamos estar agregando valor, precisamos ter oportunidade de lazer para que o jovem também queira vir para o município de Anchieta. e, desta forma, vai haver uma colaboração muito grande por parte dessa iniciativa de reabertura e revitalização do Iriri Praia Clube. Estaremos aqui analisando hoje o projeto de lei 79, de autoria do executivo, que concede ao funcionário público municipal a possibilidade de receber a sua progressão por capacitação. O que acontece? Muitos funcionários não tinham tido oportunidade de fazer os cursos exigidos até então para poderem ter direito a essa progressão. E houve uma articulação por parte do sindicato, que era quem está parabenizando, junto ao executivo municipal, para que fosse dado um prazo, não é isso, Haroldo? para que as pessoas pudessem estar buscando essa qualificação, essa capacitação, e aí sim terem direito a mais essa progressão, a mais este direito do servidor público. Eu gostaria até inclusive aqui de comentar a fala do professor Robinho, quando ele diz, vereador, que o prefeito foi generoso em conceder a progressão por capacitação, eu digo que não, porque isso é um direito do funcionário. Ele não está fazendo favor para ninguém, ele está cumprindo com aquilo que tem que fazer, é um direito do funcionário público, se outros não fizeram, o funcionário público não tem nada com isso, o direito está ali adquirido, então o prefeito não está fazendo favor para ninguém, ele não está sendo generoso, ele está sim cumprindo aquilo que tem que ser feito. E não podemos também esquecer e deixar de cobrar do retroativo dos 3.8, que foi prometido aqui nesta casa, todos foram testemunhas, tinham vários funcionários públicos aqui no dia, mas foram prometidos pelo prefeito municipal aqui nesta tribuna desta casa e aguardamos aí o pagamento. Por enquanto, acenou com a quantia de 3 mil, mas sabemos que para muitas pessoas, muitos funcionários, essa quantia é insignificante, tem pessoas que tem muito mais que isso a receber, é direito, precisam receber. Por fim, gostaria de desejar a todos aqui boas festas, um feliz Natal, mais um ano vinda em nosso município, um ano em que tivemos alegrias e tristezas, um ano em que amigos e pessoas próximas se foram, mas também novas vidas chegaram no ciclo interminável que é a vida. então gostaria de desejar a todos vocês aqui que nos assistem, um feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus abençoe a todos e até ano que vem. Muito obrigado, boa noite. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Renato Lourencini. Sr. Presidente, colegas vereadores, público aqui presente, quero cumprimentar o Sinfa na pessoa do Haroldo e o Sindic Saúde na pessoa da Reginete, da Reginele que estava aqui, não sei se ainda encontra-se na cama, está lá, no fundinho, mudou de lugar. Obrigado pela presença de vocês. Quero também cumprimentar quem nos assiste pelo Facebook e da Câmara neste momento. Presidente, nós finalizamos mais um ano legislativo, nossa última sessão será essa de hoje e 2019 foi um ano difícil, um ano de muitos desafios, mas um ano de muitas conquistas, pastor. Um ano em que nós pudemos perceber a importância de se planejar, a importância de se ajustar à máquina pública para que a gente pudesse voltar a sonhar nessa cidade tão amada por nós todos. E foi isso que nós fizemos, como aqui os colegas disseram, nesses três anos de legislatura, cada um aqui, individual ou muitas vezes juntos buscou-se o melhor para essa cidade. Buscou-se uma alternativa para driblar a crise, buscou-se mostrar para a população desse país que Anchieta não está parada no tempo, como a Gazeta noticiou há uns anos atrás. o nosso povo é um povo guerreiro, é um povo que acorda cedo, que vai à luta, que busca o melhor e que quer o melhor para essa cidade. E mesmo com todas as nossas dificuldades, nós conseguimos vencer o mar agitado e percebemos o outro lado da margem. Hoje, nós já podemos sim comemorar muitas coisas. Hoje, nós podemos agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui neste momento difícil, ajudando nosso prefeito a manter firme o leme desse barco, porque a gente sabia que não ia ser fácil, mas nós estamos aqui para dizer que nós íamos fazer o melhor e que nós estamos fazendo o melhor com toda dificuldade, mas estamos aqui, fazendo obras, dando ordem de serviço, mantendo o pagamento do servidor em dia, que a gente nem sabia se seria possível, devolvendo direitos que estavam parados, mas nós estamos aqui, juntos, porque nós amamos essa cidade. e eu digo que não é para qualquer um, não, eu digo que não é para quem quer fazer, não é para quem ama essa cidade. Está na condição de prefeito, de vice-prefeito, de vereador, de secretário, é para quem gosta, é para quem ama, é para quem quer o bem dessa cidade. E aí, então, nós vamos aqui destacar alguns dos nossos projetos que nós fizemos aqui na casa. Não é isso? Nós aqui apresentamos, presidente, 21 projetos de leis, 153 ofícios, 54 indicações, vários requerimentos para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho com muita transparência e com muita dignidade. e hoje a gente encerra mais um ano com o dever cumprido. Nós visitamos mais nove comunidades no nosso gabinete itinerante. Nós continuamos perto das pessoas, porque é perto das pessoas que a gente vai conseguir entender e ajudar a melhorar a vida das pessoas. só nesse ano nós já fizemos nove gabinetes itinerantes. É a segunda rodada que nós estamos fazendo, totalizando 20 gabinetes itinerantes já realizados. E vamos fazer mais 10 agora no ano de 2020, cumprindo a nossa missão de vereador. E também estaremos a partir dessa semana nas nossas mídias sociais, no nosso site, divulgando um relatório de gestão daquilo que nós fizemos no ano de 2019. Hoje, presidente, em particular, nós vamos apreciar um projeto daqui a pouco, que é o projeto que institui a política de combate à dengue no município de Anchieta. Um tema que hoje na gazeta está estampado, dizendo que 2019 nós já temos 77 mil casos de dengue confirmados no Estado do Espírito Santo. Cinco vezes mais do que o ano de 2018. Nós já estamos praticamente, segundo a médica, em epidemia. Mas a gente acha isso ainda normal. A gente ainda não faz o dever de casa. A gente não mantém os vasos de plantas limpos, não mantém o lixo no local certo. A gente não faz o papel de cidadão. E nós vamos ter essa consciência. Já morreram no Brasil mais de 1.500 pessoas por conta da dengue em 2019. É uma coisa séria, gente. E o projeto que nós vamos apreciar daqui a pouco é um projeto que institui essa política com o objetivo de estabelecer princípios básicos de vigilância epidemiológica para ações de combate, de prevenção e de correção da proliferação dos mosquitos. Com essa legislação que nós vamos aprovar daqui a pouco, a vigilância epidemiológica vai poder fazer um trabalho muito melhor, Reginelli. Você que também é agente de saúde. Porque muitas vezes a gente cobra, mas esquece de olhar dentro da nossa casa. e eu não estou aqui cobrando só do cidadão, não. Coloca aqui o poder público, a Câmara, o nosso município, o Executivo, também que tome os cuidados que a gente precisa tomar. Porque é uma doença que está matando e a gente precisa então encarar isso com muita responsabilidade. Eu peço aos colegas vereadores que a gente possa aprovar que o prefeito sancione essa lei e a gente possa começar a fazer o uso dessa lei para que a gente possa combater essa praga que é o mosquito Aedes aegypti. E para finalizar, presidente, eu gostaria de agradecer, agradecer aos colegas vereadores que tivemos aqui unido mais um ano, agradecer ao nosso chefe do Executivo, nosso prefeito, amigo, Fabrício Petri, que soube com muita sabedoria, com muita tranquilidade administrar e está administrando bem esse município. Quero agradecer aos secretários que a gente pede aqui tanto, aos gerentes, aos coordenadores, às nossas equipes, aos nossos servidores do município de Anchieta, Aroudo, aos servidores desta casa que nos ajudam todos os dias, é o meu agradecimento. E dizer para vocês que a minha, o meu desejo para 2020 é que essa esperança renasça novamente. e que em 2020 nós continuemos juntos, vereadores e população de Anchieta, a qual também quero agradecer toda a recepção, todo o acolhimento que a gente tem por esse município afora. Que em 2020 nós continuemos juntos na construção de um Anchieta melhor. Um Feliz Natal, um bom Ano Novo à população de Anchietas e aos colegas vereadores. Muito obrigado, boa noite a todos. E não havendo mais oradores inscritos para fazer o uso da palavra, esta presidência passa para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Richo de Costa. Presente. Vereador Sardinho. Presente. Vereador Tassi Brunoro. Presente. Vereador Zé Maria. Presente. Vereador Giovanni Menegueri. Presente. Vereador Cláber Pombo. Presente. Vereador Beto Calimão. Presente. Vereador Alexandre Sardinho. Presente. Vereador Renato Lourencini. Presente. Vereadora Tereza Visão de Mesares. Vereador professor Robinho. Presente. Solicito a secretária que faça a leitura do material constante da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. professor, antes de darmos prosseguimento, nós temos que, eu gostaria de abrir uma questão de ordem, porque, dando uma olhada no nosso regimento interno, sobretudo no artigo 147, inciso II, lá fala que, sobre a questão de regime de urgência, que fala sobre, da comissão em açude e sua especialidade. e, nessa casa, foi aceito aqui um requerimento pela comissão de ética, e nós sabemos que a matéria não trata de um assunto de ética. Então, eu preciso que o senhor suspenda para que o senhor dê um posicionamento em relação a esse fato. Eu vou suspender a sessão por cinco minutos até eu conduzir o jurídico. Obrigado. 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 E aí 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 uma comissão, foi pedido a despenho de interstício por uma comissão do projeto 46-2017, a qual também ela não tinha interesse. Então, como foi pedido naquela época, foi aprovado e foi votado, justamente, aproveitando, como já teve naquela ocasião, foi apreciado e foi votado, por isso também foi solicitado, que, se não me engano, até o novo vereador, acho que era o presidente, o relator da comissão, tinha solicitado. Mas, salutar, fazer, mas foi uma coisa que foi utilizada em 2017, este vereador também pensava, junto com o vereador Beto Coal, ele faz mesmo também, que poderia ser feito. Algum vereador, se quer se manifestar dos projetos, em discussão? Se não tiver nenhum vereador, vamos para o projeto em votação. Em votação, o veto de número 3, barra 2019, que é o veto total ao projeto de lei complementar número 27, barra 2019, de autoria do Poder Legislativo, que acrescenta na tabela 8º, inciso 1º, item 3, na lei complementar número 123, de 2002, Código Tributário. Mas, antes, precisa do parecer da comissão de legislação, justiça e redação final. Solicito o parecer da comissão de legislação, justiça e redação final, o seu relator Beto Calimã. Favorável, senhor presidente. O presidente José Maria Brandão. Favorável, senhor presidente. Membro Alexandre Sade. Favorável. Em votação, ao veto. Número 3, 2019. Como vota o vereador Beto Calimã? Pela derrubada do veto, senhor presidente. Não veto. 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 Vereador Beto Calimã, você é favorável ao veto ou contrário ao veto? Eu sou contrário ao veto, senhor presidente. Vereador Giovanni Meneghane. Contrário ao veto. Vereador Alexandre Sade. Contrário ao veto. Vereador Renato Lourencini. Contrário. Vereadora Terezinha Mesadre. Contrário. Vereador Professor Robinho. Contrário, senhor presidente. Vereador Richard Costa. Contrário, senhor presidente. Vereador Serginho de Jesus. Contrário. Vereador Tasso Bruno Noro. Me abstenço, senhor presidente. Vereador José Maria Brandão. Contrário ao veto, senhor presidente. Veto derrubado. São uma abstenção e nove votos favoráveis. Contrário. Contrário ao veto. Também votação, projeto de lei nº 81, barra 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. O projeto é de autoria do Poder Executivo, mas necessita do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento. E ainda tem uma emenda modificativa. Solicito o parecer da Comissão Legislativa e Justiça e Redação Final. Relator Beto Calimã. Favorável, senhor presidente. Presidente José Maria Brandão. Pela aprovação. Membro Alexandre Sade. Favorável. Solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Relator Giovanni Meneghelli. Pela aprovação. Presidente Beto Calimã. Favorável. Membro. Professor Robinho. Favorável, senhor presidente. Em votação, emenda modificativa número 70 da autoria da... Pode ler, Aline. Emenda modificativa de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Emenda. A natureza de despesa da classificação funcional número 04.122.002.006, a administração da unidade da Procuradoria Geral do Município, é 3.3.90, valor 605.423,37, e da classificação funcional 04.122.002.002.005, remuneração de pessoal ativo da Procuradoria Geral do Município, é 3.1.90, valor 75 mil. Essa é a emenda de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em votação, emenda modificativa número 70 da autoria da Comissão Legislativa de Justiça e Redação Final. Como vota o vereador Beto Caimã? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Assade? Favorável. Como vota o vereador Renato Lourencine? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Terezinha Mesadre? Favorável. Como vota o vereador professor Robinho? Só lembrando, senhor presidente, que isso aí foi para corrigir aquele erro, e no dia que a gerente esteve aqui, ela até esnobou de nós, vereadores, e ela mandou para cá algo errado, só para ressaltar e ficar registrado. Eu voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Richard de Costa? Favorável. Como vota o vereador Serginho de Jesus? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Tassi Brunório? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador José Maria Brandão? Pela aprovação. Como vota o vereador João Boni Meneghelli? Favorável. Emenda modificativa aprovada, com 10 votos favoráveis. Em votação, projeto de lei nº 81, de 2019, da Autoria do Poder Executivo. Como vota o vereador Alexandre Sade? Senhor presidente, eu acredito ser um absurdo termos que votar suplementação orçamentária depois de termos dado para o prefeito ano passado 60% de capacidade para que ele mexa no orçamento. Mas, como não estou aqui para prejudicar ninguém, e o executivo anda ameaçando, o funcionário público, com o não pagamento do 13º salário, caso não haja aprovação dessa suplementação, eu vou dar meu voto favorável, mas deixo registrado aqui, mais uma vez, que, a meu ver, isso é total falta de planejamento. O meu voto é favorável. Vereador Renato Lourencini? Favorável. Vereadora Terezinha Mesadre? Favorável. Vereador professor Robinho? Senhor presidente, no ano passado, este vereador tinha feito uma emenda de 20%, e, a pedido do senhor, à época, eu votei contra a minha emenda, votei favorável, dando 60% ao prefeito. E, agora, surpreendentemente, mandou para essa casa essa suplementação de aproximadamente 8 milhões. 8 milhões. Lembrando que não é só pagar servidor, também tem empresas que receberão parte desse dinheiro aqui. Eu voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Richard Costa? Favorável. Como vota o vereador Serginho Jesus? Senhor presidente, a gente está votando agora a questão de uma suplementação, e essa suplementação, para explicar aqui para a população, que a gente está votando uma suplementação por excesso de arrecadação. Ou seja, é público e notório, que todo mundo aqui sabe, que teve uma transação, que foi feita entre o município e a empresa Samarco, onde o município teve um pagamento de 45 milhões. Então, o que está se fazendo aqui é uma suplementação por excesso de arrecadação. O ano passado foi dado 60%, salvo e ganho, o município só usou, acho que, 38%, mas não tivemos excesso de arrecadação. Se essa marca não tivesse pago, a gente nem estaria votando aqui em suplementação. Que bom que a gente está votando uma suplementação por excesso de arrecadação. Sinal que a administração está fazendo o seu papel e está buscando os recursos, adivinhamos, de algumas ações que estavam paradas. Por isso, eu voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador, tá, senhor Bruno Loura? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador, José Maria Brandão? Senhor presidente, infelizmente, a gente recebe algumas notícias aqui na casa, em reunião, que os servidores não receberiam o 13º se nós não votassem essa suplementação. Então, como é que explica se nós estamos votando sobra? Nós estamos votando para poder fazer pagamento ao servidor público. Por isso, o meu voto é favorável, senhor presidente. Como vota o vereador, João Bono Meneguele? Favorável. Como vota o vereador, Beto Calimã? Favorável. Projeto de lei aprovado, com redação final. Em votação, o projeto de lei nº 82, barra 2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para inclusão da natureza de despesa 3.3.90.93, na manutenção do consórcio intermunicipal de saúde, Secretaria Municipal de Saúde. O projeto é de autoria do Poder Executivo e também precisa dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças e Orçamento. Solicito o parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. O relator, Beto Calimã. Favorável. Solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, Giovanni Meneguele. Favorável. Presidente, Beto Calimã. Favorável. Membro, professor Robinho. Favorável, seu presidente. Em votação, o projeto de lei nº 82, 2019, da Autoria do Poder Executivo. Como voto, o vereador Richard Costa. Favorável. Como voto, o vereador Serginho de Jesus. Favorável, seu presidente. Como voto, o vereador Otácio Brunório. Favorável. Como voto, o vereador José Maria. Pela aprovação, seu presidente. Como voto, o vereador Giovanni Meneguele. Favorável. Como voto, o vereador Beto Calimã. Favorável. Como voto, o vereador Alexandre Assade. Favorável. Como voto, o vereador Renato Lourencini. Favorável. Como vota, a vereadora Terezinha Mesada. Favorável. Como voto, o professor Rabinho. Favorável, seu presidente. Projeto de lei nº 82, aprovado, com redação final. Em votação, o projeto de lei nº 85, 2019, de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei municipal nº 766, 2012, e também precisa dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças e Orçamento. Solicito o parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Relator Beto Calimã. Favorável. Presidente José Maria Brandão. Pela aprovação, seu presidente. Membro Alexandre Assade. Favorável. Solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Relator Giovanni Meneguele. Pela aprovação. Presidente Beto Calimã. Favorável. Membro, professor Rabinho. Seu presidente, só quero chamar a atenção para esse projeto, em relação ao parágrafo único que tem lá, que fala lá da questão do... Quando o controlador, ele sair de férias, tem uma previsão de que um comissionado é um efetivo de ganhar 30%. Eu não vi na lei do controle municipal, na lei 858, e essa lei trouxe essa novidade, me causou um certo estranhamento. Mas, mesmo assim, eu voto favorável, seu presidente. Obrigado, professor Rabinho. Em votação, projeto de lei nº 85, de 2019, da Autoria do Poder Executivo. Como voto, vereador Richard de Costa. Favorável. Como voto, vereador Serginho de Jesus. Favorável, seu presidente. Como voto, vereador Otácio Brunório. Favorável. Como voto, vereador José Maria Brandão. Pela aprovação. Como voto, vereador professor Rabinho. Favorável, seu presidente. Como vota, vereadora Terezinha Mesadre. Favorável. Como voto, vereador Renato Lourencine. Favorável. Como voto, vereador Alexandre Sade. Favorável. Como voto, vereador Beto Calimã. Favorável. Como voto, vereador Giovanni Meneghene. Favorável. Projeto de lei nº 85, de 2019, do Poder Executivo. Aprovado com 10 votos favoráveis. Com redação final. Em votação, projeto de lei nº 79, barra 2019, que estabelece regra excepcional para concessão da progressão por capacitação profissional. O projeto é de autoria do Poder Executivo. Já está com parecer favorável da Comissão de Justiça. Precisa do parecer da Comissão de Infraestrutura e Serviços Públicos. E também tem uma emenda. Comissão de Infraestrutura e Serviços Públicos. O relator, professor Rabinho. Voto favorável, senhor presidente. Presidente Giovanni Meneghene. Favorável. Membro, José Maria Brandão. Pela aprovação. Emenda aditiva nº 68, ao Projeto de Lei Executivo nº 79. Acrescento o parágrafo único ao artigo 3º do Projeto de Lei nº 79, barra 2019, que passa a vigorar na seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo único. Farão jus aos benefícios dessa lei os servidores ativos e inativos, desde que ativos no intertício compreendido entre janeiro de 2014 a dezembro de 2017, com efeitos limitados ao lapso temporal em que se encontravam ativos. Essa emenda é de autoria do vereador Tasso Brunoro. Em votação, uma emenda do Projeto de Lei nº 79, 2019. Como voto, vereador Tasso Brunoro. Senhor presidente, antes de proferir meu voto, a título de esclarecimento, a emenda busca inserir de forma clara no texto da lei àqueles servidores que estavam ativos na época que esse projeto prevê, mas que estão, nesse momento, inativos. O texto não os excluía, mas também não esclarecia o que poderia demandar depois que isso fosse resolvido em via judicial. Então, é esta a razão. A gente quer incluir ali, de forma clara, sem gerar prejuízos e transtornos aos servidores que estavam ativos. O texto é bem claro, inclusive, que estavam ativos naquele lapso temporal. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Richard Costa? Favorável. Como vota o vereador Sardinho? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador José Maria Brandão? Senhor presidente, meu voto é favorável, mas antes, como fiz na semana passada, na oportunidade, a minha preocupação é como fazer para pagar esses servidores que estão aposentados. Mas meu voto é favorável. Como vota o vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Como vota o vereador Beto Calimã? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Alexandre Sardinho? Favorável. Como vota o vereador Renato Lourencini? Favorável. Como vota a vereadora Terezinha Mesadre? Favorável. Como vota o vereador professor Rabinho? Senhor presidente, uma emenda que eu não sei como é que a gestão vai lidar com essa emenda. O que é para beneficiar o servidor, eu não posso votar contrário. Eu voto favorável, senhor presidente. Obrigado. Emenda aprovada com 10 votos favoráveis. Projeto de lei número 79 em votação. Como vota o vereador Alexandre Sardinho? Senhor presidente, eu gostaria, primeiramente, de estar parabenizando aqui a Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, que, após um diálogo aqui com o sindicato, com o Sinfa, deu celeridade ao pedido de dispensa de tertiço para que essa matéria pudesse ainda ser apreciada este ano. O servidor merece essa possibilidade. Aqueles que ainda não tinham tido a oportunidade de se qualificar e, por isso, não poderiam ter acesso à progressão por capacitação, agora terão um prazo para poder fazer essa capacitação. Vou parabenizar mais uma vez os membros da comissão. E meu voto é favorável. Como vota o vereador Renato Lourencini? Favorável. Como vota a vereadora Terezinha Mesadre? Favorável. Como vota o professor Rabinho? Senhor presidente, quando a matéria aqui é para conceder benefício, como a gente pensar de forma diferente? A gente fica triste quando é o contrário. Então, por isso, eu voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Beto Calimã? Haroldo, eu, desde o princípio do meu mandato, eu nunca votei contra o servidor. Certo. Nem os inativos e os ativos. E por isso, Haroldo, o meu voto é favorável. Como vota o vereador Giovanni Meneghene? Favorável. Como vota o vereador Richard Costa? Antes de proferir o voto, presidente. Primeiro, parabenizar o colega Tássio, que jovem talento, jovem advogado talentoso, atenta às leis, atenta aos mínimos detalhes das leis. Parabenizar pela emenda. Parabenizar o sindicato que vem lutando pelo servidor de Anchieta, por igualdade, por justiça. Isso aqui, assim como disse o professor Robinho na fala dele, é uma questão de justiça com aqueles que outrora não tiveram oportunidade. Então, voto favorável. Como vota o vereador Serginho Jesus? Senhor presidente, mais uma vez, um projeto de lei, visando garantir mais direitos e devolvendo dignidade ao servidor. Prova disso, a gente vê o lápis temporal, que é de 2014 a 2017. Então, você vê, mais uma vez, a questão do município, da atual administração, em estar priorizando, mais uma vez, o servidor municipal. Então, eu voto favorável. Como vota o vereador Tássio Brunori? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador José Maria Brandão? Senhor presidente, também gostaria aqui de parabenizar a todo servidor pela conquista, pela conquista de tantos e tantos anos aí, esperando por essa realização. Tenho certeza que, também, a economia do município vai aquecer, porque as pessoas vão, com certeza, gastar em nosso município. A gente pede até que faça uso desse dinheiro no nosso município, para melhorar mais ainda as conquistas que deverão vir para frente, tanto na infraestrutura, como na saúde, na educação. E meu voto favorável. Projeto de lei aprovado com 10 votos favoráveis e com redação final. Em votação, o projeto de lei nº 88, barra 2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. E também precisa do parecer da Comissão de Justiça e do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator Beto Calimã. Eu quero cumprimentar, senhor presidente, os meus três primos, que se encontram hoje aqui, nessa última sessão, o pastor Jamil, o meu primo Andrazinho, o pescador de Tainha, e o Richard, o pescador de Pescadinha. Favorável, senhor presidente. Como voto o presidente José Maria, Brandão. Pela aprovação. Membro Alexandre Sade. Favorável. Solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Relator Giovanni Meneghelli. Pela aprovação. Presidente Beto Calimã. Favorável, senhor presidente. Membro, professor Robinho. Favorável, senhor presidente. Em votação ao projeto de lei número 88 de 2019, da Autoria do Poder Executivo. Como voto, professor Robinho. Senhor presidente, esse projeto é de grande valia, essa é uma emenda de 200 mil, que vai ser repassado para o hospital, na compra de insumos e suprimentos. Então, foi uma atitude louvável da CCJ em agilizar, em agilizar para o hospital, para que possa estar investindo. Então, por isso, eu voto favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Terezinha Mesada? Favorável. Como vota o vereador Renato Lourencini? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Sade? Visando ajudar o nosso hospital, meu voto é favorável. Como vota o vereador Richard Costa? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sérgio Jesus? Senhor presidente, assim como o vereador professor Robinho falou, foi uma emenda, consulta que o vereador Giovanni falou, que é o deputado da Vitória, de 200 mil reais, onde a secretária de saúde estava junto com o Meps, esperando ser elaborado o plano, o Meps enviou, e justamente isso, para a compra de suprimentos e insumos, e para amenizar também a secretaria de saúde, que juntou, sentou, e também está ajudando a fazer o estudo, a aprovação, e ter dado também celeridade à questão do estudo, para estar fazendo o repasso. Então, por isso, eu voto favorável. Projeto de lei número 88, doutoria do Poder Executivo, vou aprovado, com 10 votos favoráveis. Pela ordem, senhor presidente, faltam ainda dois vereadores fazerem votação. Vereador Tássio e vereador Zé Maria. Como voto vereador Tássio, Bruno Hora. Favorável, senhor presidente. Está vendo, Tássio, eu já fico, já olho tanto para você, que acho que você já até votou, e o Zé Maria também. Então, como voto vereador Zé Maria? Senhor presidente, eu gostaria aqui de, mais uma vez, parabenizar também o hospital por estar recebendo esse investimento, essa emenda, parabenizar o deputado que também trouxe essa emenda, e aquelas pessoas que fizeram a triangulação aí com o deputado para poder trazer essa emenda para o município. Mas, diante de mão, eu gostaria também aqui de agradecer que na quarta-feira passada, nessa casa, a secretária Jaldés e a servidora que tiveram nessa casa, explicaram assim, foram tão educadas com a gente para poder a gente explicar os projetos que estavam para ser votados, em que nós tínhamos dúvida, e que também nos lembrou dessa emenda para o hospital, onde a gente fez a dispensa para poder estar votando hoje. Meu voto é favorável. Como vota o vereador João Boni Meneghali? Favorável. Como vota o vereador Beto Calimã? Senhor presidente, eu também quero comunicar que a minha deputada, Norma Iubi, do qual partido eu pertenço, que é o Democratas, destinou também mais de R$ 4,5 milhões de emenda para o hospital do Mepsi. E já está, pelo que eu fiquei sabendo, disponível. É favorável, senhor presidente. Projeto de lei nº 88, de autoria do Poder Executivo, aprovado, com 10 votos favoráveis, e a realização final. Em votação, o projeto de lei nº 46, barra 2019, de autoria do vereador Renato Lourencini, que dispõe sobre a política municipal de combate à dengue e outros arboviroses em Anchieta e da outra providência. E já está com parecer favorável da Comissão de Justiça e da Comissão de Infraestrutura e Serviços Públicos. Como vota o vereador Renato Lourencini, autor do projeto de lei. Senhor presidente, antes de proferir meu voto, eu gostaria de agradecer ao vereador Beto e Zé Maria, que é da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que colocaram a dispensa do intertício e também pedir aos colegas vereadores que aprovamos, então, esse projeto, esse projeto que eu já falei na tribuna, de extrema importância, nós estamos vivendo um período agora de muita chuva, de muitos problemas, e esse projeto de lei, essa lei, depois de aprovada aqui, vai poder ajudar a equipe da vigilância epidemiológica para melhorar ainda o trabalho desses agentes. Então, é uma contribuição desse vereador para que a gente possa ter uma política municipal de combate à dengue esse problema aí, nós já temos o quarto vírus agora, o Espírito Santo voltou a ter o segundo vírus, que já estava fora há muito tempo aqui, então, é uma situação triste que a gente está vivendo, e nós devemos estar preparados, devemos nos preparar, nesse momento agora, de verão, de chuva, de muito sol, que os mosquitos vão sair por aí, voando e picando a nossa população. Então, fiquemos atentos e que essa lei possa servir, então, para a gente melhorar aí o atendimento. Favorável, presidente. Como vota o vereador Alexandre Sade? Favorável. Como vota a vereadora Terezinha Mesadre? Favorável. Como vota o professor Robinho? Favorável. Como vota o vereador Beto Calimã? Favorável. Como vota o vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Como vota o vereador Richer de Costa? Favorável, presidente. Como vota o vereador Serginho de Jesus? Senhor presidente, antes de proferir o voto, parabenizar o vereador Renato pela propositura, ele que sempre é ligado nessas questões, sempre está auxiliando e dando muito mais argumentos e motivos para ir melhorando cada vez mais, dando mais qualidade de vida ao cidadão Chintese. Por isso, eu voto favorável. Como vota o vereador Tassio Brunoro? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador José Maria Brandão? Senhor presidente, gostaria também de parabenizar o vereador Renato por esse projeto e gostaria também que a Prefeitura leve em frente, porque no ano passado a gente teve aí vários e vários, como o próprio Renato relatou, vários e vários casos de dengue e qualquer projeto que venha acercar a epidemia, porque já no nosso estado já está bem avançado, acho que são mais de 70 mil casos, se eu estiver enganado, me corrijo, mas isso nos traz, assim, um grande susto, não só no nosso estado, mas nos países. E nós temos que fazer a nossa parte na nossa cidade, traçando metas, projetos, para tratarmos isso como epidemia, para podermos resolver o mais rápido possível, porque esse ano, o ano de 2020 está chegando aí, a gente não sabe como é que vai chegar a questão da dengue em nossa cidade e em nosso estado. Meu voto é favorável, senhor presidente. Projeto de lei número 46, aprovado com 10 votos favoráveis, com redação final. Em votação, projeto de lei complementar, número 2, barra 2019, de autoria do vereador Serginho, que fica acrescido, parágrafo 3º e parágrafo 4º, no artigo 79 da lei número 123, de 2002. E esse projeto também já está com os pareceres favoráveis à comissão de justiça e finanças e orçamento. Como voto, vereador, Serginho de Jesus. Senhor presidente, só para justificar, esse projeto de lei complementar visa normatizar e colocar em lei uma prática que, depois de conversar com o secretário de fazenda acerca da cobrança de TBI, depois de muita conversa, foi baixada uma portaria, entramos no consenso, tivemos um consenso para normatizar essa cobrança, que antes a legislação não era específica. e depois eu trouxe ela através de forma de lei para a gente deixar no nosso ordenamento e não ficar a bel prazer, porque portaria a gente sabe que ela pode ser retirada a qualquer momento ou por qualquer secretário que ocupar. Então, por isso, eu voto favorável. Como voto, vereador, Reixir de Costa. Favorável. Como voto, vereador, Tárcio Brunório. Favorável, senhor presidente. Como voto, vereador, Zé Maria. Pela aprovação. Como voto, vereador, Giovanni Menegani. Favorável. Como voto, vereador Beto Calimão. Favorável. Como voto, vereador Alexandre Assade. Favorável. Como voto, vereador Renato Lourencini. Favorável. Como vota, vereadora Terezinha Mesadre. Favorável. Como voto, professor Robinho. Favorável. Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar nº 2, 2019, aprovado. Com redação final. Em votação, o projeto de lei complementar nº 18, 2019, de autoria do Poder Executivo, que revoga dispositivos do Código Municipal de Posturas. E também já está com o parecer favorável da Comissão de Justiça e da Comissão de Infraestrutura e Serviços Públicos. Como vota o líder de governo, Serginho Jesus. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Richard Costa. Favorável. Como vota o vereador Tassi Brunori. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador José Maria Brandão. Pela aprovação. Como vota o vereador Alexandre Assade. Favorável. Como vota o vereador Renato Lourencini. Favorável. Como vota a vereadora Terezinha Mesales. Favorável. Como vota o vereador professor Rabinho. Favorável. Como vota o vereador Beto Calimã. Favorável. Como vota o vereador Giovanni Menegheli. Favorável. Projeto de lei complementar nº 18, aprovado com redação final. Em votação, o projeto de lei complementar nº 28, 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação de próprio, conforme prevê a lei orgânica do município, em seu artigo 27, inciso 20, denominando de Dona Venita a unidade do CAPS de Anchieta, centro de atenção psicossocial. Também já está com parecer favorável da comissão de justiça. Como vota o líder de governo, Serginho de Jesus. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Richard Costa. Antes de proferir meu voto, presidente, como é a última matéria dessa votação, parabenizar aqui a nossa artista Bia Seixas, acaba de ser selecionada no concurso lá de Itapemirim, para estar cantando músicas no verão de Itapemirim. Então, assim, uma jovem que luta pelos seus sonhos, que a gente acompanha de perto, todos nós aqui, né, vimos constantemente os pais apoiando, e aquela jovem batalhando pelo seu espaço. Então, parabéns, Bia Seixas, que Deus continue te abençoando com essa voz linda, com esse talento para a música, e que você vá muito mais longe do que Itapemirim, que você ganhe o Brasil, ganhe o mundo, e continue simples, humilde e profissional. Parabéns. Eu voto favorável, presidente. Como vota o vereador Tássio Brunoro. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador José Maria. Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o vereador Jovão de Meneghelli. Favorável. Como vota o vereador Beto Caliban. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Salles. Favorável. Como vota o vereador Renato Lourencini. Favorável. Como vota a vereadora Terezinha Mesadre. Favorável. Como vota o vereador professor Robinho. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei complementar, número 28, 2019, aprovado, com 10 votos favoráveis e com a redação final. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para uma próxima que vai começar daqui a cinco minutos. É extraordinária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.